A CIDADE NO BRASIL Eu tô morrendo de medo dele me rejeitar Eu duvido, meu amor O Tarantino é um doce E pelo jeito que ele fala de você Ele tá completamente apaixonado Tô vendo que você já se enturmou por aqui, né? Eu amei a Cleide Vocês não podiam ter escolhido o babá melhor pros seus irmãos É, todo mundo ama a Cleide aqui Tarantino, será que a gente podia conversar? Só eu e você? Eu aposto que isso aqui é uma estratégia sua Pra gente ficar só assim e dar uns beijos longe da Cleide, né? É, você vai ganhar uns beijos, sim Mas antes eu preciso te contar uma coisa O que foi? Meio acontecer alguma coisa? Então Eu É que Deixa eu falar, Tarantino Eu não vou conseguir te falar Vai sim E pelo que eu tô vendo é sério, Mia O que que foi? Eu tô escondendo uma coisa de você esse tempo todo E tá na hora de você saber a verdade Até porque se for pra você não me aceitar desse jeito A gente já terminou logo de uma vez Mita, o que que você tá falando? Você tá me assustando O que que foi? Fala logo Sabe por que que eu Que eu sempre evitava da gente ficar num lugar sozinho? Ou que eu não deixava você me tocar de outra forma? Sim, você tava esperando o momento certo Tudo Não, não, não Sabe, não É que eu Eu não vou conseguir te falar Eu não vou conseguir te falar Eu não tô entendendo Eu acho que é melhor eu te mostrar E aí você decide se você vai querer ficar comigo ou não Eu não vou conseguir te ver Eu não tô ouvindo Obrigado.